O São João da Bahia ganha mais um incentivo este ano. Foi assinado um convênio entre o governo do estado e cidades baianas que tem tradição na realização dos festejos que vai movimentar a economia das regiões. 77 municípios devem receber investimentos, 15 a mais que no ano passado. Dessa forma o governo Wagner faz a maior transferência de recursos para garantir a tradição do São João e para garantir a atividade econômica, principalmente nas cidades. Porque o São João é festa, é cultura, mas é também economia. Cerca de 500 mil pessoas devem deixar Salvador para comemorar o São João no interior do estado. Somente o turismo interno injeta 150 milhões de reais na economia baiana. A gente tem uma grande entrada de fluxo de pessoas, de recursos e a gente sabe que o município tem o barraqueiro, o taxista, o padeiro, a farmácia, o supermercado. Tudo isso, toda a cadeia que gira em torno disso faz o município também conseguir novas riquezas e com certeza vai dar a essas pessoas o sustento durante alguns meses. Vai movimentar uma outra economia que é parada. Só acontece num momento de festa, de evento, que vem pessoas de outros municípios. É a maior festa popular da Bahia, eu diria que do Brasil. Todo mundo acha que é o carnaval, porque o carnaval é muito concentrado em Salvador. Mas aqui mexe com todo o nosso povo dos 417 municípios. É uma cultura, é a culinária. É uma festa absolutamente especial e mesmo nessa estiagem que tem castigado as nossas economias e a nossa gente, eu acho que é importante manter o investimento aqui só do governo do estado de 3 milhões e 750, fora o apoio que a gente dá para a federação das quadrilhas, que também é uma manifestação importante. E estamos procurando também apoio de Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, de tal forma que a gente possa contribuir, que os prefeitos estão apertados com a queda de FPM, mas que a gente mantenha essa tradição que é muito importante para a Bahia.